Fala aí, tudo tranquilo? O que você faz quando tem parada adicional numa viagem? O passageiro fala, ó, é rapidinho, só um instantinho, eu vou ali, já volto e ele te deixa esperando meia hora, isso mesmo, 30 minutos O que você faz numa situação dessa? Se quer saber qual é o procedimento correto nessa situação, se liga no vídeo de hoje e assiste até o final, pois é mais um vídeo da série Tirando Dúvidas de Motorista Então, meu amigo, quem mandou a dúvida de hoje foi o Guilherme Wittenberg ele me mandou lá no direct do Instagram, caso você queira mandar alguma mensagem, alguma coisa pra mim um dos caminhos mais fáceis é o meu Instagram e também lá eu sempre posto novidades, coisas do cotidiano dos motoristas algumas coisas engraçadas, interessantes, dicas então eu te recomendo seguir o meu perfil Fernando Uber Floripa lá no Instagram e vamos ver a dúvida do Guilherme, olha só o que o Guilherme me escreveu ele colocou assim, ó, Fernando, me dá uma dica tive uma corrida com parada e a pessoa ficou uns 30 minutos dentro da farmácia o que posso fazer nessa situação, pois no final foi uma corrida que terminou em 11 reais 11 reais foi o que o Ricardo ganhou por esperar meia hora o passageiro sem falar no trajeto provavelmente de ir e voltar até a residência do mesmo o que fazer numa situação dessa? e é isso que eu te diga, você já passou por esse tipo de situação? já ficou esperando 10, 15, 20, meia hora um passageiro? como é que foi? como é que não foi? deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua história e o que você fez pra resolver então meu amigo, paradas adicionais é uma coisa permitida pelo aplicativo da Uber mas tem uma ressalva, tem uma regrinha que muitos passageiros não se atentam lá a parada pode durar no máximo 3 minutos depois que passam os 3 minutos o aplicativo começa a cobrar do passageiro pelo tempo que o motorista fica parado aguardando e isso seria maravilhoso, seria ótimo você ficar lá com o carro desligado não gastando gasolina e recebendo pela viagem o problema é que quando você tá parado aguardando o passageiro numa dessas paradas parado, parada você recebe apenas o valor proporcional do minuto não tem rodagem, não tem quilômetro é só o valor por minuto, ou seja, alguns poucos centavos 10, 15, 20 centavos é o que você recebe por minuto parado esperando então se você ficar meia hora esperando um passageiro por exemplo aqui em Florianópolis, onde a tarifa é 15 centavos você vai ganhar 6 reais, 6 reais é o que o motorista ganha para ficar meia hora parado aguardando o passageiro então não vale a pena você ficar aguardando o passageiro mais do que 3 minutos passou o time, passou o tempo, os 3 minutos da parada o que o motorista deve fazer? simplesmente finalizar a viagem finalize, encerre a viagem no aplicativo e importantíssimo, isso aqui é o mais importante reporte ao aplicativo na mesma hora só seja esperto, sai do local, não fica ali parado com cara de bobo reportando o passageiro vem e te xingar finaliza a viagem, sai do local e reporta na mesma hora ó, aconteceu assim, assim, assim o passageiro disse que ia ali e já voltava eu aguardei os 3, 4 minutos ali ele não apareceu, ele não voltou por bem, resolvi finalizar a viagem e estou seguindo para a próxima justifique, sempre justifique para a Uber o que você fez pois eu canso de dizer aqui no canal é uma coisa que eu falo bastante é muito melhor você justificar do que você se defender depois de uma reclamação ó, o passageiro reclamou e você vai ter que ficar se defendendo não, já vai lá e conta aconteceu assim, assim, assim por isso, por isso, por isso o passageiro não apareceu e eu fui embora finalizei e fui embora quando esse passageiro reclamar porque provavelmente esse passageiro vai reclamar a Uber vai olhar não, esse motorista aqui aguardou realmente o tempo está aqui registrado que ele aguardou o tempo o passageiro não apareceu ele foi embora então, justifique é melhor justificar do que se defender se a viagem for no cartão você já recebe na hora quando finaliza se ela for no dinheiro você reportando a Uber faz o pagamento para você e cobra do passageiro depois e para quem já deve estar pensando mas e a avaliação mas e a nota vou ganhar uma nota 1 a nota baixa do passageiro por conta disso bom, você sempre terá a opção de aguardar o passageiro os 30 minutos então fica a seu critério eu prefiro finalizar reportar e ir para a próxima porque estrelinha uma ou outra nota baixa eu não estou nem aí espero que tenha gostado desse vídeo espero que tenha ajudado fica a dica Guilherme nunca mais espere um passageiro mais do que 3, 4 minutos dê o tempo finaliza e vai embora ok? grande abraço bom trabalho e a gente se vê numa próxima e vai embora Tchau, tchau.